A Vivi mostra pra gente hoje o teatro como instrumento de inclusão social e de superação. Então, nós vamos conhecer agora pessoas que através da arte estão vencendo as limitações. A Vivi caprichou, é uma matéria linda e eu quero que você acompanhe comigo aqui ó, na tela. Vamos lá, pode rodar! Cléber levantou cedo hoje para se preparar para uma grande missão, cumprir mais um dia de apresentação do espetáculo de teatro do qual faz parte. O jovem de 38 anos de idade é deficiente intelectual e descobriu, na arte da encenação, uma forma de vencer as limitações e fazer amigos. Eu sinto uma coisa... um artista, né? Fica feliz? Kleber adquiriu a deficiência após um problema de saúde na infância. Segundo a mãe dele, os médicos não deram esperança. A expectativa era de que ele não fosse andar nem falar, que viveria em estado vegetativo. Ele teve uma febre alta, assim, de... ele tinha um ano e 11 meses e ele parou tudo o que ele fazia. Ele já andava, já falava, né? Ele parou tudo. E ele ficou em coma um mês. A partir de quando ele acordou, depois de um mês, ele teve esse... a gente diagnosticou que ele teve um problema mental. Ficou com a sequela. O diagnóstico que foi passado, na época, pelos médicos, que ele ia ser uma criança que ia vegetar na cama. Ele não ia andar, não ia falar, sabe? Mas ele não foi assim. O rapaz não para de surpreender. E com o apoio da família, tem o teatro como motivação para crescer cada vez mais. A última vez que eu fui no médico dele, que ele vai mensal, assim, de seis em seis meses, passa por uma revisão. E o médico disse que isso é muito bom para ele. Que é para a gente incentivar bastante ele fazer esse trabalho, né? E é isso que a gente faz. Ele gosta, o que ele gosta de fazer, ele já passou por coral, ele já passou por outras coisas. Mas o que ele gosta de fazer, a gente incentiva ele a fazer. Eu fiz teatro também. Então é uma coisa, assim, que já é interessante. E se a gente pensasse hoje como pai, se a gente pensasse, era uma coisa que a gente incentivava o filho a participar. Que é algo que é onde você perde um pouco da sua vergonha, porque tem muitos que querem fazer uma faculdade, mas não tem coragem de se apresentar, de estar no meio das pessoas. E para ele tem sido bom a questão da saúde dele, até mesmo pela pessoa dele mesmo, né? Que está sendo reconhecido e fazendo algo que gosta. Então você se sente feliz? Sim. Não quer sair do teatro, não? Agora ela quer ficar? Quer. E chega de conversa. Kleber precisa seguir para o compromisso com a arte. Desta vez, a apresentação será no Lar dos Velhinhos de Jales, asilo comandado pela Sociedade São Vicente de Paulo. Quem faz a maquiagem nele é a Fran. Ela não está no elenco do atual espetáculo, mas também é integrante do grupo. A jovem tem baixa visão e vê o teatro como ferramenta de combate ao preconceito. Na escola você é limitado, né? Eu sofri até algumas agressões por conta disso, o pessoal não entendia, me batia, achava que era uma boba, que isso aqui é por causa do meu problema de visão. e eu me sentia assim. Já no teatro, não. Eles me fizeram entender a parte do... a parte de que eu posso, de que eu consigo. Durante as apresentações, todos se sentem capazes. Não existem limitações e nem medos. Viver a arte é viver em constante superação. O teatro representa na minha vida uma libertação de tudo aquilo que às vezes a sociedade impõe. E no palco, durante as aulas, durante os ensaios e durante as apresentações, uma libertação daquilo que muitas vezes você quer fazer. Às vezes você quer gritar, às vezes você quer dançar, mas assim... Se você fizer isso, por exemplo, no meio da rua, te chamam de louco. Uma pessoa que faz teatro, que quer aquilo para a vida, que presta atenção naquilo, que absorve aquilo, não é uma mesma pessoa, é uma outra pessoa. E eu recomendo. A ideia de inclusão social é fundamental e torna o grupo mais especial. Nós acreditamos muito que a arte é uma ferramenta essencial, de sensibilização, de transmissão de mensagem e também de comoção. Se você quer transmitir uma mensagem com a arte, com o teatro, com essas manifestações, você consegue fazer de uma forma bem mais eficaz, além de várias outras coisas que estão embutidas também na arte. Mas esse é um dos princípios que nós acreditamos muito. E aí, a partir disso, nós pensamos em expandir o trabalho, para além da igreja. Então, é isso que nós temos feito, é dentro desse princípio, levar uma mensagem positiva, uma mensagem de fé, uma mensagem de encorajamento, para as pessoas não desistirem da vida, que a vida é uma coisa muito linda que Deus nos deu e que nós precisamos valorizar ela, viver bem. Você deve ter ficado curioso em casa, para saber que grupo de teatro é esse, que trabalha com a inclusão social de jovens como Cleber, deficiente intelectual e a Fran, que tem baixa visão. Pois nós vamos falar um pouco mais desse grupo de jades, chamado Querigma. Além de fazer bem para quem está no elenco, através desse time do bem, são levadas mensagens positivas de fé e de amor. Vamos acompanhar aqui, o Roberto vai ficar comigo. Vamos lá, pode rodar. Nos bastidores, concentração total para mais um dia de espetáculo. O grupo de teatro Querigma, nasceu dentro de uma igreja evangélica de Jales, com o propósito de evangelizar por meio da arte. Várias pessoas nos procuram e dentro disso várias pessoas com várias personalidades, com várias características chegam até nós e nós não rejeitamos ninguém, porque a arte é inclusiva, não tem seleção. Nós acreditamos que o teatro não é seletivo. Além de trabalhar a inclusão social, integrando pessoas como o Kleber, que é deficiente intelectual, e a Fran, que tem baixa visão, o objetivo é ultrapassar os muros da igreja para atingir diferentes públicos. Nós acreditamos muito que a arte é uma ferramenta essencial, de sensibilização, de transmissão de mensagem, e também de comoção. Se você quer transmitir uma mensagem com a arte, com o teatro, com essas manifestações, você consegue fazer de uma forma bem mais eficaz, além de várias outras coisas que estão embutidas também na arte, mas esse é um dos princípios que nós acreditamos muito. Em cena, o mais importante é levar a mensagem de fé e amor. Tocar no coração do público é um presente para todo o elenco. Hoje, eles escolheram o lar dos velhinhos da cidade para trazer a peça O Fim do Dia. Dramas comuns da sociedade atual são explorados num enredo de forma poética e com muita sensibilidade para levar a reflexão. É um privilégio, porque o teatro já tem uma forma de tocar as pessoas diferente. Quando você já chega e já mostra que você está fazendo teatro, as pessoas já abrem os olhos, já vem aquele brilho no olhar, sem dizer que é para levar a palavra de fé. E quando você está levando a palavra de Deus, então é muito, muito, muito mais gratificante. É um privilégio de verdade. Os idosos se mostram felizes com a visita que trouxe muito além da arte teatral. Achei muito bonita. Gostei demais. Achei muito bonito. Gostei demais. E peço que venha sempre aqui com nós. Fica todo contente aqui. É de fundamental importância, porque além de trazer a arte, interage com os nossos idosos, que de uma maneira ou de outra são muito carentes no âmbito familiar. Aqui a gente dá amor de tudo. E trazendo essa arte, a cultura para cá, influencia bastante o dia a dia deles. Respirar teatro e inspirar pessoas no caminho do bem. É assim que o grupo se fortalece na missão de propagar a arte. É independente de religião, porque assim, seria muito cômodo a gente ficar só na igreja, né? Ficar só lá no nosso quadradinho. Mas Deus nos dá o privilégio de desafio e a honra de levar para fora, de às vezes resgatar uma pessoa que está passando por algum problema dentro de casa, ou de repente pode estar passando com a bebida, pode estar passando, sabe, algum outro tipo de, até mesmo algum tipo de violência. E assim, é um resgate que Cristo quer que os seus filhos não fiquem perdidos nesse mundo cruel que nós temos. Muitas vezes a gente acha que aquilo é o fim, mas não, aquilo não é o fim. Aquilo é só o começo de uma nova mudança. Amém. 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 Amém.